Duplo Expresso Ah sim Essa história aí Os boletins médicos A saúde do Jair Bolsonaro Outra pauta que por muito tempo Foi exclusiva aqui do Duplo Expresso E que foi usada por esses veículos 171 etc Para dizer que nós éramos teóricos da conspiração Paranóicos Olha como eles são fake news mesmo Quando a gente publicou no dia da fakeada Todas as contradições naquela história Eu sei porque uma das fontes que me mandou elementos Mandou pessoalmente para o Leonardo Atush Para o Luiz Nassif Para lá o do DCM Diversos dos elementos Que aparecem naquele meu artigo Já do dia 6 de setembro, dia da fakeada Foi mandado ao mesmo tempo para essas pessoas E eu soube das respostas Que recebeu Ah não, não vamos falar sobre isso Não, é delicado e tal E ninguém falou nada Só quem deu a cara para bater Foi o Duplo Expresso Aí agora depois o pessoal tenta fazer um head Falando, ah e tal Até nessa coisa do Pepe Escobar O Atush ensaiou lá Falar uma coisa de fakeada e tal Mas na hora que interessava Que era antes da eleição Todos se juntaram com o Pig para falar Que era inadmissível questionar A veracidade da fakeada E aí a gente está vendo que a história Esquisita continua Então você vê, supostamente o Bolsonaro Se internou no domingo Para fazer uma cirurgia de hérnia Que é relativamente simples Relativamente simples E aí a coisa já complicou Já disse que teve que botar uma sonda Aí que não tem muito sentido Porque eles estão dizendo que afetou o intestino A cirurgia de hérnia não era Para afetar o intestino Você só mexe na parede abdominal O que é hérnia gente? Assim, você tem uma ruptura na parede abdominal A parede abdominal dentro você tem os órgãos E aí há algum orifício Seja natural Seja em virtude de cirurgia Que é o que eles estão alegando E aí um órgão Um pedacinho de um órgão Sai dessa parede abdominal E começa às vezes até a ter uma protrusão na pele Então você vê assim Um volume, uma coisa tal Então o que é a cirurgia de hérnia? Você tem uma parede abdominal rompida Você vai abrir isso aqui E vai botar uma tela Uma tela dentro de um material Aí acho que é plástico Uma coisa assim Mas um plástico resistente Uma telinha Para fazer uma barragem E aí você Costura essa telinha Na parede abdominal E com o tempo isso aqui Vai ser Vai ser Como fala aqui? Vai ter uma fibrose Vai ser feito Tecido conjuntivo Vai encapar Essa telinha No início de plástico E vai virar Uma coisa só Junto com a parede abdominal Quando você tiver a fibrose Desse corpo estranho Que foi colocado ali O seu corpo vai construir Um casulo em volta disso E você vai ter Uma parede abdominal Completa Então Não mexe em órgão nenhum Não é para mexer em órgão nenhum Então por que Que ele teria Parada do trânsito intestinal Que eles falaram O inchaço E não sei o que E tal Que precisou botar uma sonda Só alimentação líquida Muita gente está notando isso também Desde muito tempo E agora de novo Alimentação líquida Não tem nada Assim Nenhum sentido Isso Eu não falo apenas como leigo Eu sou leigo Não é minha área Mas Tenho médicos na minha família Médicos no meu círculo Inclusive na minha família Um que é especialista Em gastro E especialista Em doença inflamatória intestinal Porque imediatamente Quando as pessoas veem Esse questionamento Estão céticas Com relação A O motivo da internação Do Bolsonaro E da nova cirurgia Elas imediatamente falam Ah é câncer É câncer Pode ser câncer Mas podem ser Outras coisas também Pode ser diverticulite Pode ser até Doença inflamatória intestinal Que é A especialidade Dessa pessoa da minha família Em que você Por exemplo Com uma doença de Crohn Que é um dos tipos Da doença inflamatória intestinal De tempos em tempos Um pedaço Do seu intestino morre Necrosa E você tem que abrir Cada vez que acontece Para cortar fora Cortando 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 A doença inflamatória intestinal Em que o seu próprio organismo O seu O seu sistema imune Ataca O seu intestino É como se fosse Uma coisa invasora E tal E com isso Você vai até matando Decrosando esse tecido E você tem que tirar Porque senão aquilo vai Enfim infectar Você tem várias coisas Então pode ser isso Que ele está sendo aberto De tempos em tempos Para tirar pedaços Do intestino Pode ser isso Pode ser câncer Pode ser câncer Vamos lembrar aí Como a Hebe Camargo E até o José Lencar Ficaram no entra e sai Opera, volta Tal, não sei o que Quando eles estavam Com os seus tumores Malignos No trato digestivo Pode ser isso também Fortalecendo essa hipótese Fortalecendo essa hipótese Esse hospital Em que ele se internou O tal novo estar Uma coisa assim Que é a joia Da rede DOR O grande grupo Não nacional Parece que tem uma grande Participação estrangeira Se não majoritária De medicina privada No Brasil O carro-chefe É o tratamento de câncer Com o estado da arte Nesse campo E com tratamentos Menos invasivos Então que não vão dar Tanta aparência De que a pessoa Está sofrendo Uma intervenção Para combater o câncer Seja cirúrgica Seja quimioterapia Radioterapia E etc Então tudo ali O mais suave possível E o Bolsonaro Ficou com o andar inteiro Lá reservado E o médico Que está tratando dele Aquele Macedo Que foi quem tratou dele No Einstein Que era o chefe Do serviço De tratamento de câncer Da oncologia Do Einstein E o pessoal Você vê A coisa Está pegando tanto Que ontem Já dois grandes veículos O Globo E o Estadão Fizeram Fact-checking Aquela coisa Para desmontir Fake news Falam que Não é câncer Bolsonaro Não é câncer É fake news É um recibo passado enorme Da outra vez Eles silenciaram Da fakeada Como está rolando Demais a especulação Agora O pessoal falando Eles precisavam Vir a campo Para municiar Quem quer dizer Que não se pode Fazer especulação Que é só a hérnia mesmo E que Malgrado o conhecimento Da medicina Sobre a cirurgia de hérnia Tudo mudou agora Eu vou colocar aqui Uma palavra De uma médica Queridíssima Que é a Dorothea Kremer A nossa professora De psiquiatria Ela foi ao Twitter Lá respondeu A minha postagem Dizendo o seguinte Nunca vi Uma cirurgia eletiva De hérnia incisional Pois é Porque as pessoas Têm que entender A cirurgia de hérnia Ela é eletiva O que quer dizer Ela não é de urgência Emergência Ele fez o agendamento Fez agora Esse fim de semana Poderia ter feito Daqui a seis meses Um ano No início do ano Quer dizer Desde que surgiu a hérnia Qualquer momento Ela não é uma urgência Então você tem Uma cirurgia programada Esperando o melhor momento O melhor quadro clínico E aí na hora Que você faz Deu tudo errado Uma cirurgia de urgência Assim Ih meu Deus Aconteceu isso aqui E tal Uma intercorrência Agora Uma cirurgia programada Com calma Tá tudo errado E mudar o prognóstico E tudo Tão rápido O quadro clínico Mudar Esquisito Então vamos ouvir Doutora Doroteia Kremer Olha só Nunca vi uma cirurgia Eletiva Opcional De hérnia incisional Ou seja Sem sequestro De alça Necessitar Alimentação Parenteral Porque é isso gente O desdobramento Que veio a público ontem É que o Bolsonaro Tá sendo alimentado Na veia Não pode mais Botar comida Pra dentro Teve alguma coisa Que teve que interromper O trânsito intestinal Dele Então Ou porque tirou Um pedaço Mais um do intestino Ou então Porque teve uma obstrução Algum problema lá Enfim O que quer que seja Essa história De estar recebendo Alimentação Intravenosa Parenteral E isso quer dizer Que tem coisa esquisita Tem coisa esquisita Então olha só Ela falou Nunca vi uma cirurgia De hérnia Necessidade de alimentação Intravenosa Que é um procedimento Com algum risco Aí Tem Estão mentindo Esse hospital Vila Nova Estar Tem o mais moderno Equipamento Para Radioterapia E aí eu Compartilhei isso Ela falou Pois é Médicos da minha família Inclusive um que é especialista Com PHD Nessa área Disse a mesma coisa Aí tem Com certeza Com certeza E muita gente Anotando desde a semana passada As esquisitices E aqui eu falava Que o pessoal Um comentou Tudo leva a crer Que foi retirado O Plinio Aquino Jr. Falou Tudo leva a crer Que foi retirado Mais um segmento Intestinal Eu concordo Com essa avaliação Se eu tivesse que apostar Eu falaria isso Não sei ainda A causa É para retirada Se é uma doença Inflamatória intestinal Se é câncer Enfim Mas eu acho Que foi retirado Mais um pedaço Do intestino Pois é E não é necessariamente câncer Como a maior parte Dos leis que está falando Pode ser doença Inflamatória intestinal Como por exemplo A doença de Crohn E aí de fato De tempos em tempos Tem que tirar Partes já necrosadas Já mortas Do intestino Agora Se for câncer E o pessoal Estiver ocultando Isso não é inédito Ontem eu conversava Com uma pessoa aqui Sobre o exemplo Do François Mitterrand Ex-presidente da França Por dois mandatos Dois mandatos De sete anos Quatorze anos No poder Entrou em 82 E saiu Em 96 Ele Foi diagnosticado Com câncer De próstata Salvo engano Antes Do resultado Da primeira eleição Em 82 E ele veio A falecer Desse câncer Já depois Que ele deixa A presidência Em 1996 Ele ficou Durante os 14 anos Sob tratamento Mantido como Em sigilo Como segredo de estado E que só foi revelado Que ele tinha essa doença Nos últimos anos Do mandato dele Quando ele já Aparentava publicamente Que estava Desculpa Para lá Caindo aos pedaços Assim Já não conseguia Ficar quase em pé E ele não quis renunciar Então começou Uma pressão Ali do pessoal Inclusive Um questionamento Na opinião pública Se era certo Ele se manter À frente da presidência Naquele estado E ele a todo tempo Tentando fingir Que estava bem Mas o pessoal Já dizia Que ele Em reunião Saia do ar E tal E todo dia de manhã Como é que ele Como é que ele Era mantido Como é que ele Foi mantido Durante 14 anos No poder Na França O pessoal Chegava de manhã E dava uma injeção Nele de corticoide A pessoa Dá aquela ligada Então até Eu não excluo A possibilidade do Bolsonaro Estar com câncer A gente não sabe Se é um câncer curável Se ele já está No estágio De cuidado paliativo Que é aquele que Não vai ter jeito Você vai morrer disso A gente vai apenas Tentar diminuir O seu sofrimento E prolongar A sua existência Nesse plano Foi o caso do Mitterrand Não tinha como curar E o pessoal Foi fazendo um tratamento Para conseguir E aí conseguiram Um grande sucesso O cara ficou 14 anos Com a doença E 14 anos no poder No caso do Bolsonaro Vai ver que é isso O cara vai entrar De 6 em 6 meses E abrir a barriga do cara Será que é isso? Aliás menos Porque ele foi no início do ano Que abriram lá Para fazer alguma coisa Enfim Pode ser que seja isso Alguma coisa dessa natureza Aí se falar Mas publicamente Ele parece estar Com um vigor Pode ser isso Injeção de corticoide No cara E eu falo isso Até com Eu vi em casa Um exemplo Uma das minhas cachorrinhas Que veio aqui Para a Europa comigo Que era a mãe A Maia A Maia vocês conheceram Ela morreu no ano passado Mas a mãe dela Que era Twig Ela teve exatamente isso Ela teve linfoma Que é um câncer Que acomete Os linfonodos Os gânglios linfáticos E o médico falou Olha Não tem tratamento possível Deu um tempo Falou assim Ela vai durar De 4 a 6 meses 6 meses Twigão Como eu chamava ela Twigão durou muito mais Chegou a 8 Felicidade Me deu mais tempo De me despedir dela Mas o que ele falou É porque ela estava Muito mal Assim no estado físico Muito ruim Ela não queria mais comer Ela sentia dor Certamente Não sei o que que era Estava assim péssima Todo mundo sabe O cachorro quando está doente A orelhinha fica caída Não levanta a orelha Quando o cachorro está Está bem A orelha fica em pé A orelha dela ficava Baixinha Ele falou Olha Para ela ficar Em um estado legal Assim Porque eu falei Pô Eu não quero O cachorro vai ficar O que? 6 meses desse jeito Sofrendo Como eu estou vendo Ela fica chorando A noite Não Isso aí a gente resolve Vamos dar Injeção Não era injeção No caso Era um comprimido Corticoide Para ela Aí Uma Doze horas Enfim Que ela vai ficar Muito bem E eu fiquei meio cético Porque a cachorra estava Assim Muito mal Muito mal Cara Eu nunca vi Eu nunca vi Uma pessoa Um animal Responder uma medicação Como eu vi A minha cachorrinha Tuigui responder A corticoide Era uma coisa rápida Eu dava o corticoide Em meia hora Ela abria o olho Voltava como se fosse Antes A orelha em pé Comia Com um apetite enorme Me dava uma felicidade Eu preparava As coisas que ela mais gostava Então Em vez de dar ração Dava hambúrguer Para ela Agora ela vai Vamos mimá-la Até o fim Então só dando coisa E coisas que ela não comia Mais nada Assim Sabe Então Por exemplo Quando já chegava no fim Da duração da dose Voltava tudo Cai a orelha Ficava a mesma coisinha Então você Encontrando Ajustando a dose Para ela ficar sempre bem E Realmente não teve jeito Durou até mais Graças a Deus Ela durou oito meses Em vez dos quatro a seis Que tinham dado Mas Chegou a hora Então Não sei se a durabilidade De um ser humano Seria a mesma Dessa forma Porque ela também Só fez o tratamento Corticoide Ela não fez Quimioterapia Porque a quimioterapia Ia ser muito pesada Não ia mudar O prognóstico Então resolvi não fazer Ia ser mais sofrimento Para ela Mas quem sabe Não dê para conciliar Esse tratamento Do Bolsonaro Se for uma quimioterapia Se for um tratamento Para o câncer Com a administração De corticoide Para ele ficar Ligadão Assim Mostrando Para as pessoas Que veem um estado físico Que talvez não corresponda Ao real Mas sabendo Que tem prazo de validade Agora o prazo de validade É seis meses Naquele pessoal Que estava apostando Que eram seis meses Com o próprio embaixador Samuel Pedro Guimarães Falou que em seis meses Entrava o Mourão Já estamos no mês nove Pode surpreender O François Mitterrand Ficou com 14 Então se de fato Alguém das forças armadas Do comando Sabe de alguma doença dele Que dê a ele Uma perspectiva Mais curta de vida Não conte necessariamente Que ele vai morrer disso Porque o Mitterrand Durou 14 anos Agora o que a gente sabe Quer dizer A nossa suposição Aqui no programa Junto com o Pedro Lein É que pelo contrário Os militares São os que mais querem Que ele dure Porque querem continuar Usando ele como para-raio Isso aí é só Para quem aposta Que os militares Querem se livrar do Bolsonaro A gente acha Que eles querem Ficar com o Bolsonaro Porque é muito útil A eles Então era isso Que eu precisava comentar Aqui sobre essa questão De saúde do Bolsonaro Realmente cada vez Vai ficando mais claro Que a verdade Chegou primeiro Aqui no Duplo Espresso Mais uma vez Ainda lá no dia 6 de setembro De 2018 O dia da fakeada O único site A tacar para bater E anotar as contradições Duplo Espresso